Oi gente, tudo bem com vocês? De todo meu coração, espero que sim! Estamos iniciando mais um vlog pela graça, pela misericórdia e fidelidade do nosso Deus. Bom gente, hoje o vlog vai ser compras do mês, nós vamos fazer uma compra e eu vou tentar gravar para vocês do começo, meio e fim. E hoje gente, o vídeo vai ser comprinhas no mercado, vou fazer uma compra do mais grosseiro para o mês todo e convido vocês para ir comigo, tá bom? Vou tentar gravar bastante coisas para vocês lá no mercado. Não garanto, né gente, se vou conseguir gravar tudo, por conta que sempre eles colocam umas músicas bem altas e vocês sabem que dá direitos autorais. Mas o possível eu vou gravar, tá bom? Já peço para vocês aí me dar uma forcinha deixando o seu like, comentando e também se inscrevendo. Agora bora para o vídeo! Chegamos já no mercado, gente, vamos ver agora o açúcar, esse aqui está R$17,99, que realmente eu prefiro esse açúcar, gente, ele é mais bonito. Só que a gente tem que comprar o mais em conta, né Fia? Esse está R$13,98. Quantos pacotes a gente precisa comprar assim mesmo? Um mês. É que eu comprei um antes, esses dias tem uns três dias, né? Esse pode estar cheio. Esse arroz que está em oferta R$19,98 da marca Tio Zé. Vamos ver se tem um mais bonito e barato também. Esse aqui diz que está em oferta R$23,99. Eu nunca usei dessa marca, daí dá medo, né? Porque o mês passado eu tinha comprado um que eu nunca tinha feito ele e daí falaram que não era bom. Ai, gente, é mesmo, olha esse aqui, muito barato, R$50,00 quase, não, R$40,00, né? A gente está dando R$40,98. É, R$40,98, quase R$50,98. É, isso aí é em outro patamar, né Fia? Mas acho que eu vou levar o Tio Zé mesmo. Deixa eu ver aqui pra cá. Esse daqui está R$19,98, é, viu? Qual que está mais bonito? Essa daqui é da Tia Nela. Tio Zé e Tia Nela. Tia Nela? Não, eu não entendi o nome dela. Daniela. Daniela, Tia Nela. Achei de copo em livro, assim. Ah, é. E esse outro aqui, está em oferta também. Tem esse aqui, minueto. Ó, R$18,98, é. Ah, o minueto eu já usei. É bom? Ele é bom. Não fica... É, vamos pegar então. Quantos que é pra pegar? Um, né? Que tem ainda um fechado. A gente geralmente está gastando dois por mês. R$20,98. Então esse aqui foi R$19,98. Vamos pegar um trigo, gente. O da Coamo que eu gosto de comprar está R$18,59. O restante, R$21,00. Anaconda, que é muito bom também. Aí os outros, Primor, R$17,98. O Araponga, R$22,00. Aquele prêmio lá que a gente gosta está R$25,00 e pouco. Daí não dá não, né? E esse aqui, eu nunca comprei desse. E quantos que está mais barato? Então vamos, vamos comprar um da Coamo, que a gente sabe que é bom. Pega aqui, filha, que eu estou com o celular. Comprar o olho, gente. Só tem um da marca Coamo, mas ela sempre é mais em conta mesmo. A gente vai pegar R$13,00. E está R$6,99 cada um. Agora, gente, o feijão dessa marca aqui, Maravilha, está R$7,99. Mas eu achei ele meio preto, né? Não está tão bonito. E o da Feijão de Ouro, R$6,69. R$9,69. Eu gosto muito da Martinelli, gente. Como a gente vai comprar só um, né, filha? Vamos pegar desse, né? Porque o feijão tem que ser branquinho. Os olhos estão para cá. Mas dá uma olhada, gente. O preço desses olhos de girassol. R$17,99. Meu Deus, imagina, né? Nem três desses aqui que a gente pegar já dá o valor todo da compra. Exagero, mas é verdade. A gente esqueceu de marcar farinha, gente, de mandioca. Mas nós temos que comprar, que acabou total lá em casa. Comprado grande ou pequeno? R$4,49 do pequeno. E R$8,99. Acho que eu vou pegar da pequena, né? R$4,49. Hoje a gente vai comprar marca... Marca não. Vamos comprar tapioca, gente. Olha, essa aqui eu nunca tinha visto aqui no mercado. Olha, uma marca diferente. Mas está bem mais cara, né? Ou não? Não, está mais barata. R$12,59. Não sei como é que é essa. Vamos comprar dessa aqui ou dessa tradicional? É, está gostoso. É bom. Da R$6,99 não, mas não tem da grande. Tem que ser de 1kg que a gente marcou. Ah, vamos pegar normal mesmo, né? É, essa daí é 1kg. É. Está R$3,79, gente. R$3,79. Mas não é redonda, não? Ah, eu não. Eu já falo certinho. R$8,80. É que eles não... Gente, olha, essa aqui, ó, de tapioca de batata doce é uma delícia. Só que a gente vai comprar dessa aqui porque não tem a de 1kg. E a gente precisa de 1kg. Essa aqui de coca eu nunca comprei. Não sei. Fubá. Tem esse, ó. Ah, mas eu falei que tinha lá em casa um pacote hoje. Não, mas tem. Ah, não, eu li errado. Nem é fubá, gente. É o quê? Feijão. Feijão. É que fubá, fubá eu sei que tem. Vou pegar um salzinho. Não, mas será que só tem... Ah, tem esse de R$3,89 e esse de R$2,48. Sal. Tudo... Tudo... Nossa, agora já tá R$2,48. Até o sal tá caro, gente. Olha essa farinha aqui. Deve ser gostosa porque elas são tipo caseira, né? Mineira. Mas eu não vou comprar, não. Vou pegar duas bolachas de sal. Ajuda aqui, filha. Vou pegar essa aqui da marca Marilhanta. Tá R$6,99. Agora eu vou comprar a bolacha doce. O Vivi, que ele ama, né, filha? Com leite. Ele quebra todas as bolachinhas. Bolachinha R$6,99. Ah, vou pegar essa aqui. Tá mais em conta, né, filha? Aquela ali tá R$8,79, ó. E aquela R$6,99. Vou pegar cinco miojos. E eu sempre pego da marca Renata, gente, porque é R$1,79, ó. Geralmente nas outras marcas, R$2 e pouco, tudo. E a marca Renata é muito gostosa. Vou pegar tudo no sabor só, né, velho? Porque pra mim nem muda muito o sabor. Deixa eu ver quantos que eu marquei aí. Cinco, três. Quatro, cinco. Vou pegar, gente, um espaguete. Da marca Galo. E tá R$4,99. Essa é da marca Galo. Cinco reais. Aí eu já gosto de arredondar. Pegou dois? Peguei dois. Vou pegar duas prediletas. Porque, gente, eu... Eu, pra testar meu cartão cinza, tava liberado. Eu tinha pegado um extrato de tomate. Então, é três. Só que como eu já comprei um? Dois. Dois. Daí eu peguei dessa aqui da predileta. Tá R$1,99. É dois ou quatro? É isso que eu tô vendo. É, mas ele pede o cartão, né? Cadê? Tá bem, viu? Vai olhando aí. É, eu vou pegar mais um, gente. Porque tá um preço bacana. Vou pegar um queijo ralado da marca Presidente. R$5,99, gente. Gente, olha, só isso aqui, ó. Só isso aqui. Quantos que já deu, filha? Já deu... R$243, gente. Como pode, né? Comprar um chazinho, gente, que é muito bom. Mas eu quero o original, porque eu gosto de misturar, né? Agora a gente tem que ver qual que a gente mistura. Aquele um foi o cidreira, filha. Você gostou da mistura com cidreira? Sei, professor. Acho que eu vou pegar um cidreira. Tá R$5,69. Nossa, gente, tão caro, tá? E o mate, R$5. Vamos pegar pipoca, gente. Daí tá R$4,99. Cinco. Ô pipoquinha que tá saindo cara, né, gente? Pegar Nescau do meu filho, porque senão ele tem um queco. E fazer bolo também. Daí a gente tem que pegar num grande, né? O Nescau tá R$19,98, Evelyn. Não, espera aí. Esse de 730 gramas tá... Ah, não. Não, esse aqui é o de 500. Tá R$3,98. E esse daqui? Esse aqui, filho, é mesmo, ó. Tá R$19,98 de 730. E é que a gente usa pra fazer bolo também. Não é só o Vivi que toma. R$3,49 desse. É, a gente vai pegar um coco, gente, da marca Enga, que tá R$2,99. Leite condensado é um absurdo, né, gente? A gente gosta muito da marca Frimesa e da Piracanjuba, né, Evelyn? É, porque pra fazer algumas coisas tem que ser só elas, que elas ficam consistentes. É, temos que aguaraco, né? Agora, tipo, pra fazer canjica, essas coisas, pode ser disso aqui, mas pode ficar certo. Não é, mãe? Aham. Vamos pegar um desses pra fazer a canjica? Vamos. Ou pega, aí aproveita, porque pegar o mais barato. É. Esse mococo, ele é molenguinho, mas pra fazer canjica em Guafia, falou, é bom. E ele tá R$3,99. Mas pra dar um desçado, né? É. E dizem que tá consistente. E vamos pegar a filha da Frimesa, tá R$6,98. Saudade quando a Frimesa era R$4,00. É, velhos tempos. Vamos pegar. Mais três normal. É. A gente pegou três. Esse tá R$6,98, filha. Vamos pegar, gente, o da Terra, que tá R$2,85 o creme de leite. Aqui tá três, tá precisando fazer canjica, né? É. Acho que é que vamos pegar quatro. É, então vamos pegar quatro. Não vai fazer canjica, né? É. Quanto que tá, né? Tá R$2,85. Pegou quatro, né? Aham. Vou, gente, pegar um leite de coco pra não fazer a canjica bem caprichada. Tá R$2,69, é, velho? Tá, pra dar assim a farda. Eu vou pôr assim, porque senão daí... Aí eu vou pegar duas daí, filha. Porque ele... A gente marcou três caixas, gente. Só que esse aqui vem dois quilos. E 200 gramas. E da marca Brilhante tá R$28,99. E também, gente, tem o da Omo, que é o mesmo tanto de sabão R$39,90. Daí a gente vai pegar o Brilhante, porque é uma marca ótima e tá mais em conta também. A gente vai pegar duas. Tá R$28,99. A gente vai pegar também a maciante desse concentrado aqui da Downy, que ele rende demais e fica muito cheiroso a roupa. E ele tá R$12,49. Agora estamos em dúvida qual levar, filha. A gente usou o azul. Vamos levar o rosa esse mês? Gente, ia comprar detergente, só que tá R$2,79. Daí a gente vai ver se encontramos mais barato. A minha amiga tá lá trabalhando. A Rosilda, que vocês já viram lá em casa. Dê tchau pra ela agora. Água sanitária. Alco. Peguei, gente, um limpador desse menor, da marca Girando Sol. Cinco. Pegar uma água sanitária da Girando Sol. Da grandona, gente, tá R$6,95. A compensa dessa Girando Sol, ela é boa. E o preço dela, gente, é quase igual o preço dessas menores, ó, das outras marcas. Então eu peguei da grande, já que lá em casa usa bastante, por conta dos nossos animais. O que é que parece bom? Tem um bom brilho, dois ou um, é? E tá R$3,29. Gente, olha, é uma esponja, cincão. E essa marca aqui, ó, R$4,59 com quatro. Eu gosto de comprar esponja que tá em conta, gente. Porque ela tendo boa ou não, eu troco uma vez por semana. Então pra mim, não dá tempo nem da esponja ficar ruim. Então compensa pra mim, pra dar mais em conta, que vem quatro. Vou pegar papel toalha e eu vou pegar que tá em promoção, que tá R$4,89. Porque, gente, dá uma olhada, as que não estão em promoção é R$9,98, R$6,99. E essa aqui é tão boa, tão ótima. A gente não marcou na nossa lista, mas a gente... Não sei, sim. Vai com a filha. Ai, minha prendada da mamãe. Eu que não tinha falado. A gente pegou um pão da artesano, da Puma. E foi R$12,99. Qual que é esse aqui mais barato? Eu não entendo. Agora eu não sei, gente. Se é esse ou esse o valor. A original que... Esse aqui é na chapa, que é mais caro. O nosso é original, né? Acho que é esse aqui. A Doriana tá R$7,99, né? É. E o Kali? Olha o Doriana e o Kali. É, um dos dois. A Kali tá R$10,99. É, compensa a Doriana. E eu descobri que a Doriana é boa. Sim. Tá R$7,00. E tá qual, será? Margarina Doriana, 500 gramas. 500 gramas tem... Olha, ela é mais carinha aqui, ó. É. 10 reais. Não sei se ela tá mais barato. Mas qual que é? Será que tá indo como são? Tem Doriana, não sei o que, lá, gente... Eu acho que é azul, não é? Cremosa. Ah, deve ser essa aqui, né? Com... Ah, tá que tem de margarina Doriana. Porque lá, as coisas... As coisas lá, a gente, sempre são caras ou não? Ai, misericórdia. Ok, o queijãozinho desse grande, gente, tá R$14,98. Compensa mais o que a gente pegar dos menores. O menor tá R$10,00 e pouco, nove e pouco e... Acaba rapidinho, gente, que é 100. 10, 8, 9, 10, Cialho. Gente, quem é que tá aqui passando minha compra? Parente. Não pode, né, gente? Mas ninguém sabe, a Dayane, nós somos parentes, não dá nada, não. Estamos aqui, gente, debaixo de guarda-chuva, eu e a minha filha. A filha tá debaixo do guarda-chuva, eu não tô muito, não, mas... Quem mandou trazer só um, né? Olha o tempo, tá chovendo. Estamos indo em outro mercado, gente, por conta de ver se o que está faltando tá mais barato, porque geralmente é mais barato no outro. A Fia falou que nós temos quantos pra gastar? R$194,00. R$194,00. A gente tá fazendo compra, gente, com o nosso Vale Alimentação da empresa. Então nós compramos o grosseirão, verdura, carne, essas coisas, a gente compra ao decorrer do mês. Não vive só com R$700,00. Não tem como, infelizmente, tá muito caro, né? E a gente compra... Cesta básica. Nossa cesta básica. E depois a gente, quando recebe... Sim, quando a gente recebe, a gente vai comprando as outras coisas, porque o nosso pagamento não sai, assim, junto com o Vale. Sempre o Vale é na frente. E sempre as coisas acabam na frente, então nós usamos... A receita é melhor, sabia? Uhum. Estamos precisando... Mas vamos comprar o leite. Ah, sim. Vamos comprar o leite que nós não compramos, porque lá não tava um preço tão bom, mas pelo que nós percebemos, subiu mesmo o leite. Hum, tá difícil, viu? Tá R$4,59 o leite mais em conta. O frimeiro tá R$5,49. É. Então vamos de... Olha aqui, filha, mas é semi-desnatado. Tá R$4,19. Gente, eu peguei uma caixa fechada do leite líder, que tá R$4,50 e poucos. E esse frimeza, gente, ele tá bem mais em conta. Eu e a Evelyn fez uma conta, ia dar mais de R$10,00 de diferença uma caixa fechada. Só que tem um porém, gente. Ele vai vencer logo, daí não compensa pra nós. Não tem como. Daí eu peguei só dois dele, que logo ele vence. Olha, gente, no automercado tava R$2,70 o detergente. Daí eu senti no coração, Evelyn. Ó, tava o preço normal. R$2,79 no automercado. E esse tá R$1,96. E a gente vai pegar seis unidades, né, Evelyn? Porque também fala que é só seis, ó, por conta da promoção. A gente compra aí também um sabonete pra pôr lá no refil do banheiro. E tá R$9,98. A gente escolheu o de morango, que tava mais cheiroso entre os que tem. A gente tá comprando dois absorventes, de R$4,99. Ô, Zilda! A amiga lá, gente, que eu falei que vocês já fico perseguindo ela, ó. Ela veio com medo, eu vim também, ó. Tá com fome, filha? É... O quê? Cheguei em casa. Meio trouxe um leitinho pro meu amor, porque a mãe não consegue comer nada e não tá zé, pro amor da mãe. Já até comeu, né, filho? Eita, neguinho que come rápido. Tá agotoso? Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Comprei 2 pacotes Comprei 5 pacotes de miojo Dessa daqui da Renata Sabor Galinha Caipira Comprei 5 dele Comprei 3 leite condensado Gente, da marca Frimesa E 1 da marca Mococa Também compramos, gente 4 caixinhas de creme de leite Da marca Terra Viva Compramos também Uma tapioca Da marca Pinduca De 1 quilo Compramos um pacote, gente De chocolate granulado Dessa marca aqui, ó Pimpon 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 Pimpon, gente, olha Nome engraçado Compramos também, gente Um queijo ralado Da marca Presidente Queijo ralado parmesão Compramos Coco ralado Adoçado Da marca Ingá Compramos, gente 3 molhos de tomate Da marca Predilecta E 1 da marca Quero Então, no total foi 4 Compramos também Um pacote, gente De pipoca Da marca Pinduca 3 litros de óleo Da marca Coamo Compramos também, gente Para a nossa limpeza Assim, em casa Álcool 70 Compramos um Fermento Biológico Da marca Royal Fermento químico, né? Eu acho que se fala O biológico Eu acho que é o de pão, né? Compramos um Daí a gente comprou De 100 gramos Do menorzinho Compramos também Dois pacotes De bolacha Maisena Da marca Marilã Compramos um pacote De pão Da marca Pum Desse aqui Original Compramos também Nescau De 730 gramas Duas Bolachas de água e sal Da marca Marilã Gente, eu comprei Olha, só um pacote De açúcar E só um pacote De arroz Por conta da gente Ter fechado Daí eu Tô comprando Só realmente Que a gente Tá precisando Tá bom? Tem um arroz fechado E também Tem um pacote De açúcar Que eu abri essa semana Então, não senti necessidade De comprar mais Que um deles Isso Então, meninas Eu comprei Um pacote De açúcar Da marca Grubo De 5 quilos Também comprei Arroz Da marca Minueto De 5 quilos Comprei Farinha de trigo Da marca Coamo De 5 quilos E, gente Esse mês Eu comprei Do café Que eu amo Que eu sou apaixonada Que é o café Café Razeiro Que ele é um café Bem Caipira Vamos dizer Um café da roça Sabe? Você aproveitou, né? Aham Dois de arroz É, como que eu não precisei Comprar dois De arroz Nem dois de açúcar Eu comprei Daí do café Que eu amo Sabe? E ele tá bem carinho Ele tá Quanto? 19, né? 20 reais, gente Então, assim Eu amo ele Mas ele tá bem caro Pra gente que toma Bastante Pra quem toma só Um pacotinho Compensa Mas nós aqui Tomamos 5 Quilos por mês Não, quilo não A gente usa 5 pacotes de café Por mês Tanto é que eu Comprei só 4 Porque tem mais um Ali fechado, tá? Eu ia beber bastante Caputina E por isso que não foi Pois é, é verdade Aham Comprei também, gente Um mate Leão Dessa aqui Do original Sem sabor Só o sabor Do mate mesmo Um cházinho De cidrela Cideira Meu Deus Eu tô falando Igual o neném Agora E eu gosto De colocar Dois pacotinhos De mate E um pacotinho De cidrela Quando eu faço Mais ou menos Um litro De chá Fica bem gostoso Aprendi com a Tia Laíde E amei Gente, esse aqui Eu não mostrei Na compra Porque eu comprei Depois Mas cada pacotinho Desse foi R$3,00, tá bom? Dessa batata Aqui, ó Da Práctic Leve Eu comprei Esse sabor Bacon Comprei dois pacotinhos Comprei uma margarina Da marca Doriana De 500 gramas, né? E comprei, gente Um requeijão Da marca Batavo De 400 gramas E comprei 20 pacotes De suco em pó Da marca Trink Pessoal, esse mês Eu não precisei Comprar nem sabonete Nem pasta de dente Creme dental, né? Como muitos falam Porque, gente Eu tenho oito Sabonetes fechados Dois cremes dentais Fechados E eu abri um Essa semana Então, assim Eu comprei somente O necessário Não comprei Nada, assim Pra ficar sobrando Sabe, gente? Pra mim poder Comprar Realmente o que precisa E dar pra um mês, né? Porque, às vezes A gente não faz a lista E acaba comprando Coisas que já tem E faltando O que não tem Então, por isso Que vocês não viram aí Nem sabonete Creme dental Contonete Muitas coisas Que vocês não viram Que são necessárias, né? Que tem muitas coisas Que vocês não viram Porque a gente não compra Mas tem muitas coisas Que vocês não viram aí Porque a gente Já tem É Isso aí Só pra vocês entenderem Tá bom? Gente, comprei aqui, ó Um pacotinho Que vem quatro Esponjas Pra lavar a louça Da marca Brilhos Um pacote De Bom Brilho Um limpador Da Girando o Sol Um Amaciante Da marca Downy Eu peguei Esse rosinho Esse mês A Fia comprou, gente Esse Creme Pra pentear o cabelo Da marca Scala Daí eu acho que Essa aqui a gente Não mostrou na compra Que ela comprou depois Foi R$ 9,90 Se eu não me engano R$ 9,50 R$ 9,50 Ela me falou Também comprei Um fardo De papel higiênico Da marca Mille Vem com 12 unidades E cada rolo Tem 60 metros Comprei também É Papel toalha Da marca Mille E gente Duas caixas De sabor em pó Dessa aqui Da tamanho Família Da Brilhante Que vem 2,2 kg Daí eu comprei Duas caixas dele Ó E Uma Água sanitária Da Girando o Sol Que vem 2 litros Gente Amigas Acabou de chegar O restante Aqui das compras Essa aqui Eu já Não é filha Essa aqui Eu coloquei Mas não é Da agora É da outra Que eu já mostrei Chegou o restante Das compras Que eu comprei No outro mercado Vou mostrar pra vocês Essa aqui também Não é gente É que eu peguei errado Aqui Põe no chão E eu acabei pegando O que eu já tinha mostrado Tá bom Comprei gente 6 vidros De detergente Como vocês viram Estavam com preço Ótimo Lá no outro mercado Comprei 2 pacotes Gente De absorvente Tá vendo É Esse aqui não foi Né filha No Mozoli Né Foi no Bom dia Então não é Nem esse daqui Gente Comprei também É Prestor barba Desse daqui Da Bic É lâmina De barbear Né gente A gente fala Prestor barba Mas é uma marca Comprei também Gente Um antitranspirante Da marca Tabu Comprei Tinta De cabelo Da Beauty Color Pra eu pintar Meus cabelinhos Gente Olha só A gente acerta E a gente erra Né Eu deixei de comprar No mercado Achando que tava caro Aí eu cheguei No outro mercado Tava mais caro ainda Mas eu acabei comprando A mais cara Fiquei muito chateada Tive um prejuízo De 5 reais Nessa compra de tinta Mas tudo bem Comprei shampoo Pro Victor O Victor Se deu muito bem Com esse shampoo Aqui gente Da Darling Que é 2 em 1 E eu comprei Daí do vidro Bem grandão Olha filho Que vidrão Grande Vai dar pra mais de 1 mês Olha o tamanho do vidro É do mesmo Olha o cheirinho É que ele é grandão Mas é o mesmo cheirinho Ele é muito bom Até meu padrasto Gente Amou esse shampoo E falou que só quer dele Pra mim Pra Evelyn Não deu muito certo Mas pra homem Tem o cabelinho curto Acho que é o ideal Né Evelyn Comprei também Gente Sabonete líquido Pra mim Pôr lá no banheiro Que tinha acabado Daí eu comprei Desse daqui É Da Eco Refill Morango E damasco Gente Muito cheirosinho Amei o cheirinho dele Esse aqui Eu não comprei Agora não Esse aqui Foi no mês passado Eu tava organizando ali E comprei gente Também Lá nesse mercado Uma caixa de leite Tá Uma caixa de leite Esses dois E esses dois Leite aqui Semi desnatado E gente Eu quero agradecer A todos Que me assistiram Até o final Que deixaram like Comentou Que Jesus abençoe Muito a sua vida Tá bom Que nunca falte O alimento Que nunca lhe falte Nada Né Que você precisa Que é necessário Na sua vida Que Jesus lhe dê Saúde Paz e ânimo E gente Até o próximo vlog Sempre estou aqui Vocês sabem Que eu sempre estou por aqui Compartilhando um pouquinho Do meu dia com vocês Tchau